E também uma outra questão, a gente falou um pouco aqui do lado da credenciadora, que agora vai poder ver os recebíveis que vieram de outros lugares, o lado do varejista, que tem um poder de barganha maior. Mas tem uma clareza sobre para quem traz mais benefícios à registradora ou é um jogo de ganha-ganha? Como é que é essa dinâmica dos possíveis reflexos quando começar? Quando você olha micro, pequenas e médias empresas, essas são as empresas que, em tese, vão ser mais beneficiadas, porque essas que sofrem mais com as dificuldades para poder ter acesso a crédito. E, em particular, por que elas têm essa dificuldade? Porque elas não têm ativos para poder oferecer em garantia. A registradora faz com que isso se torne realidade. Ela passa a ter ativos para poder ofertar em garantia e é um ativo de baixo risco ou de menor risco, digamos assim. Então, eles vão ter mais liberdade para negociar os recebíveis e aí não importa se simplesmente para adiantar esses recebíveis ou para utilizar esses recebíveis como garantia para poder tomar crédito. Então, basicamente, se liberta o varejista do mesmo banco de sempre. Se tira ele dessa relação. E, por outro lado, esse pelo lado de quem toma crédito, tem o lado também de quem oferta crédito, porque a gente está vendo aí um mercado e a gente vê bastante isso, a gente está também preparando um curso sobre isso. A gente olha sobre o universo das empresas que podem ofertar crédito. Quando você começa a colocar esse ativo em algo que é visível, é transparente para todos, você também viabiliza ou reduz os custos de entrada, sobretudo das fintechs, para poder ofertar crédito. Então, instituições financeiras são menores do que os bancos tradicionais e mesmo instituições não financeiras que têm essa oferta de crédito. Obviamente, cumprindo as regulações do Banco Central, porque tem algum tipo de instituição financeira por trás. Mas a ideia, no final das contas, é você poder abrir para essas outras empresas e a gente vê as fintechs como um caminho natural nisso. Então, assim, tem gente para perder? Tem. Provavelmente, grandes bancos que ofertavam spreads maiores vão sofrer um pouco mais de pressão competitiva. Mas isso, para o mercado e para o desenvolvimento do Brasil, isso tende a ser melhor. Porque você, em tese, tudo funcionando da medida que foi pensado, você reduz o custo de crédito e você reduz as barreiras para outras instituições financeiras com perfil diferente, menor e talvez mais focado em pequenas e médias empresas para poder ofertar esse crédito para essas empresas. A gente tem essa possibilidade, o que antes era mais difícil. Então, uma mensagem positiva para os varejistas e para as fintechs. Uma boa expectativa agora para o dia 7 de junho, então. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti